Quando a solidão ferir As esperanças do passado vêm à tona Sem querer beijou a lona Tua luta está perdida ou não? Quero te dizer pra tudo tem um jeito Essa dor que há no teu peito Hoje vai chegar ao fim Quando você diz pra mim não tem mais jeito Deus não olha o teu defeito Ele diz estou aqui É hoje que Ele vai te levantar É hoje que tua bênção vai chegar É hoje o começo da vitória Que Deus tem para te dar É hoje o fim da tribulação É hoje Deus te pega pela mão Meu irmão, é hoje Deus te dá a solução Quero te dizer pra tudo tem um jeito Essa dor que há no teu peito Hoje vai chegar ao fim Quando você diz pra mim Quando você diz pra mim não tem mais jeito Deus não olha o teu defeito Ele diz estou aqui É hoje que Ele vai te levantar É hoje que tua bênção vai chegar É hoje o começo da vitória Que Deus tem para te dar É hoje o fim da tribulação É hoje Deus te pega pela mão Meu irmão, é hoje Deus te dá a solução É hoje que Ele vai te levantar É hoje que tua bênção vai chegar É hoje o começo da vitória É hoje o começo da vitória Que Deus tem para te dar É hoje o fim da tribulação É hoje Deus te pega pela mão Meu irmão, é hoje Deus te dá a solução Meu irmão, é hoje Deus te dá a solução Meu irmão, é hoje Deus te dá a solução Receba a solução de Deus nesta hora